Olá, tudo bem? Eu sou o William, acadêmico do curso de Engenharia Civil do Centro de Ciências Tecnológicas Campus Joinville, integrante do Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica. Gostaria de agradecer a oportunidade de divulgar o nosso trabalho no Seminário de Iniciação Científica, o qual se intitula Aplicação do Índice de Potencial de Enxurradas em Joinville, Santa Catarina, vinculado ao projeto de pesquisa Estudo da Concepção e Dinâmica de Enxurradas. Desenvolvido pelo Laboratório de Ciência das Águas, o qual é vinculado ao Departamento de Engenharia Civil do Campus Joinville. O projeto é coordenado pelo professor Leonardo Romero Monteiro. Enxurradas são inundações que se diferenciam pelo elevado poder destrutivo e elevação súbita das vazões, que muitas vezes surpreende os banhistas devido ao curto tempo de reação disponível. Isso acaba ocasionando muitas vezes infatalidades. A dificuldade de prever esses eventos tem causado significativas perdas humanas e econômicas. A necessidade de um aprimoramento na previsão desse fenômeno implica também em definir os principais fatores hidromorfológicos que o desencadeiam, o que consequentemente auxiliará na busca por uma definição mais assertiva de enxurrada. Então, neste escopo, o seguinte trabalho faz uso do Índice de Potencial de Enxurradas, IPE, buscando avaliar a eficiência desse método de forma a balizar a escolha e peso dos critérios físicos que influenciam no comportamento do fenômeno. Esse método é utilizado para determinar áreas propensas a escoamentos extremos, combinando de forma ponderada parâmetros físicos em ambiente de sistemas de informações geográficas. A área de estudo, o município de Joinville, Santa Catarina, destaca-se como uma das cidades mais chuvosas do país. O clima superúmido e quente possibilitou a acentuada pedogênese, ou seja, o desenvolvimento do solo, originando predominantemente solos que contribuem positivamente para o escoamento superficial. Somadas a altitudes superiores a mil metros e áreas de declividade acentuada, como a gente consegue ver no mapa, essas áreas estão aqui nessa região mais escarpada, todos esses aspectos fazem do município de Joinville propenso a desastres naturais. Dadas as características da área de estudo, o IPE baseou-se em quatro fatores, que são uso do solo, declividade, litologia e pedologia. Haja vista que o método baseia-se essencialmente em álgebra de mapas, os seguintes mapas temáticos que temos aqui nada mais são que a expressão visual dos fatores e das informações, dos metadados que o sistema de informações geográficas usa para poder processar esses dados. Em uma abordagem intrafatorial, dados matriciais tiveram uma análise quantitativa e dados vetoriais qualitativa. Como se pode ver aqui no próximo slide, cada fator recebeu a abordagem segundo o formato de seus dados, dados matriciais e dados vetoriais, onde dados matriciais de forma quantitativa para que assim se pudesse atribuir um peso às suas informações geográficas em um mesmo intervalo, de 0 a 1. Em seguida, em uma abordagem interfatorial, cada fator foi ponderado de acordo com a respectiva relevância global, por meio da análise hierárquica ponderada, também conhecida como AHP, resultando então no IPE proposto. O índice de potencial de enxurradas criado identifica cinco classes de potencial a enxurradas, muito baixo, baixo, moderado, alto e muito alto, sendo que a maior parte encontra-se na zona rural do município, que são essas regiões em laranjado e vermelho-vivo. Todavia, em regiões urbanas colinosas, existe ainda elevado potencial, que devem ser estudados com mais profundidade, haja vista a maior densidade populacional nessas regiões. O modelo proposto foi avaliado com base nos registros oficiais das autoridades e a sua acurácia através do método Receiver Operation Charities, Curva ROC, validando 81% das áreas apontadas pelo índice de potencial de enxurradas, apresentando assim aptidão adequada à identificação de áreas propensas a inundações bruscas na área de estudo. Pode-se dizer então que a escolha dos fatores obteve resultado satisfatório, possibilitando assim aprimorar a compreensão do fenômeno. O mapa fornece um norte para a identificação de enxurradas no município e pode servir como uma ferramenta prévia para o gerenciamento e tomadas de decisões em relação a esse fenômeno natural, reduzindo assim o risco de desastre de enxurradas. Agradeço a todos pela atenção até aqui. Para quaisquer dúvidas ou demais interesses, não deixe de entrar em contato. Obrigado.